Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente troca experiências sobre trajetórias de vida e a partir dela compartilhar com você possibilidades de ver o mundo ao seu redor. Hoje quem conversa conosco é a nutricionista Marina Franco de Oliveira Daguer, que ela emprestou sobrenome do marido e de Santos acabou se radicando em Baldua há mais ou menos 6 anos. Mas vamos perguntar para ela sobre a sua história para que a gente possa transferir para quem está conosco no Câmara Livre. Que memória afetiva você tem da sua infância de Santos no Canal 3, que você morou até quase os 18 anos que você nos contou? Memória afetiva é a praia. Eu acho que ver a praia, isso é algo que eu faço até hoje quando eu estou em Santos na casa dos meus pais, o apartamento deles, a gente tem o privilégio de morar de frente para a praia e é todo dia de manhã abrir a janela e ter esse visual. O pessoal fala muito, mas mora na praia, você vai para a praia todo dia? Não, a gente não ia para a praia todos os dias. Mas eu acho que o fato de você ver, de você estar em contato com a praia, ver o mar, isso é algo que até hoje eu tenho na minha memória e eu faço questão de toda vez que eu chego na casa dos meus pais, acordar de manhã e a primeira coisa é abrir a janela e poder ver de novo aquele visual da vida inteira que está ali há todos esses anos. Conversando com uma série de pessoas, o jornalista é um bisbilhoteiro por conta própria, que moram e que moraram em Santos, a última informação que eu guardei é que Santos tinha sido uma cidade nos últimos anos bastante escolhida por pessoas que queriam passar sua velhice lá, inclusive. Essa noção é verdadeira pra você? Sim, sim. Santos é a cidade realmente, você vê que tem muito idoso, assim, no final do dia, né? O pessoal ali caminhando na praia, né? Nos jardins, ou então a gente tem lá umas pracinhas que o pessoal fica jogando xadrez, tem alguns jogos, né? Que eles jogam ali na areia da praia. Eu acho que por ser uma cidade plana, por ser uma cidade tranquila, Santos tem sido aí escolhida. E também por ser uma cidade que tem muitos recursos, né? Eu acho que apesar de ser uma cidade aí do litoral, é uma cidade grande. Se bem que isso tem mudado um pouco, essa questão da tranquilidade, viu? Santos tem tido bastante trânsito também, viu? Então, chega assim essa época, né, do final do dia, né? Que o pessoal tá saindo do trabalho, da escola. Meus pais têm reclamado muito, assim, que têm sofrido com o trânsito lá. Você é do meio de duas irmãs, todas na área, de certa forma, biomédicas, medicina, nutrição. Por que nutrição, no seu caso? Olha, por que nutrição, no meu caso? Eu não tenho muito, assim, a lembrança do exatamente o que estava passando na minha cabeça no momento em que eu escolhi a nutrição. Eu acho que antes da nutrição eu escolhi a faculdade pra onde eu queria ir, né? Desde que eu tava no colegial, coloquei na minha cabeça que eu queria estudar na USP. Eu sempre me identifiquei muito com essa área da... Da área mais da área da saúde, né? A área de biológicas, então eu sabia que eu ia buscar alguma coisa nisso. O comportamento alimentar, eu acho que é algo que sempre chamou muito a minha atenção. Eu fui uma criança que sempre comia de tudo, mas eu brigava muito, assim, na hora de comer, né? Eu comia muito devagar, minha mãe brigava comigo, né? Eu achava que eu tinha que comer um pouco mais rápido. Então, eu acho que eu sempre tive uma ligação muito grande com a forma como eu me alimentava, o que eu tinha que fazer, né? Eu sempre gostei de experimentar muitos alimentos. E na hora ali de escolher, né, dentro da área de saúde, algo que dentro da USP, né, ia me proporcionar o prazer em estudar, eu acabei indo pra área da nutrição. Eu fui experimentar, né? Entrei na faculdade, não com aquela ideia de que é isso, tem que ser o começo, o meio e o fim. Entrei e falei, vamos ver, né, o que vai ser. E acabei aí me apaixonando, assim, gostando muito. Você citou, desde pequena, numa certa etapa, queria estudar na USP. Era um desafio ou outra relação sua com a ideia de entrar na universidade pública? Eu acho que eu queria entrar numa universidade pública. Eu achava que meus pais, tipo, eu queria deixar eles livres, né, disso, de ter um gasto muito grande comigo durante a faculdade. Não sei porquê, né, mas nunca foi uma pressão deles eu estudar em faculdade pública. Porque eu acho que o colégio onde eu estudei, em Santos, tinha muito essa filosofia de que, né, as melhores faculdades, né, vamos colocar os alunos nas melhores faculdades. Então, acabou colocando também, influenciando nisso, né. E eu tinha, assim, amigos, né, que tinham entrado na USP e eu conversava. Tinha ido conhecer a universidade lá, né, na época de escola. E eu lembro de ficar, assim, muito... Eu gostei muito, assim, sabe, do ambiente, assim, do local. Então, antes mesmo da nutrição, eu falei, não, vou estudar lá na USP, vamos ver dentro das opções o que eu acho que vai ser melhor pra mim. Bauru entrou na tua vida por uma outra escolha de vida tão importante quanto a fase dos 18 anos. Você se casou com um médico e aqui está. Como foi a transformação pra você? Sair dessa cidade do litoral que você acabou de descrever pra gente, desse modo de vida, pra essa cidade de Porto Médio do interior? Olha, não foi uma mudança fácil, né. Mas eu acho que a maior dificuldade não foi a questão Santos-Bauru, e sim São Paulo-Bauru. Eu, né, fui fazer faculdade, eu acabei ficando quase 10 anos em São Paulo, e eu me identifiquei muito com a cidade de São Paulo, apesar de ser apaixonada por Santos, né, o lugar onde eu chego e me sinto em casa. O fato também de São Paulo ser muito próximo de Santos, eu estava todo final de semana em Santos e eu gostava daquela questão, né, de ter o que fazer, né, de ter meus amigos, né, em São Paulo. Então, quando eu tive essa decisão de mudar pra Bauru, e eu cheguei aqui, eu tomei um choque realmente porque eu me senti muito sozinha. Sim. Fui super bem acolhida pela família do meu marido, a questão não é essa, né, não tenho o que reclamar em relação a isso, mas não era meu, né, não eram os meus amigos, não era a minha família, o meu canto. Eu conhecia muito pouco da cidade, né, o meu marido, ele já veio num esquema de trabalhar, então eu ficava realmente muito sozinha. Então foram aí, acho que uns dois anos de uma adaptação, né, o primeiro ano foi bem, assim, difícil. Chegou o momento de eu sentar e conversar e falar assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir, eu não gostei daqui, mas... A vida louca paulistana vicia, de certa forma, num outro sentido? Eu acho que sim, eu acho que no momento em que você tem coisas a fazer, né, assim, você acaba não parando muito para refletir, acho que sobre, não sei, né, a sua vida, tudo. E no momento que eu me vi parando, eu falei, opa... E o que foi uma coisa muito boa, eu acho que essa crise toda, né, de vamos parar e recomeçar, vamos olhar para dentro de si, me ajudou, assim, fez eu amadurecer hoje, né, o crescimento enorme aí que eu tive por conta dessa mudança, algo que eu não teria se eu não tivesse mudado para Bauru. Você me contou que faz um curso de cabala, tem a questão da meditação, dos ensinamentos místicos, eu vou aplicar isso na pergunta relacionada à questão da alimentação. Como posso me alimentar bem se eu não paro para pensar o que estou comendo? Sim. Ou para experimentar os sabores? Olha, eu acho que se você não conseguir dar, entender a devida importância que o alimento tem, né, de reenergizar, de colocar, né, de dar todos os nutrientes, tudo o que o seu corpo precisa para as suas células funcionarem bem, realmente você não vai conseguir se alimentar bem, que é o que a gente observa muito hoje as pessoas fazendo, né, hoje a alimentação é muito secundária na nossa vida. Por isso que as pessoas hoje vão comendo, né, de forma exagerada, vão comendo sem se preocupar com a qualidade daquilo que elas estão colocando para dentro do corpo, e é por isso que hoje cada vez mais a gente vê aí o aparecimento de doenças, né, em pessoas cada vez mais jovens, a obesidade aí, né, sendo uma epidemia aí mundial, por conta eu acho que dessa questão da gente não se preocupar, não achar que parar para se preocupar e se alimentar é perda de tempo. Faz sentido então para você que além, lógico, que a gente vai conversar sobre isso, sobre o que comer, o modo como naquele instante eu me relaciono com o alimento ali, a questão física, emocional, psíquica talvez, do ato de comer assim. Tão importante quanto a forma como você está comendo, né, a forma como você se alimenta é tão importante quanto aquilo que você está comendo. Então, são duas coisas que a gente precisa trabalhar em conjunto. Como a profissional Marina lida com a questão do conceito do modismo, como em tudo tem na área do vestuário, na área de, enfim, de outros níveis de comportamento, tem muitos modismos sendo colocados o tempo inteiro, sugerindo para as pessoas adotem esse modo, esse estilo, esta forma. Isso acho que tem sido o grande desafio dos nutricionistas. A gente vem aí numa era de ditadura em relação à hipartistética, né, do corpo, né, e também muitos modismos em relação à alimentação. Então, assim, é o vilão, é o mocinho, né, e é informação o tempo inteiro, né, cada dia que passa a gente tem informação de novos alimentos e as pessoas estão sem saber aí o que fazer e se sentindo inadequadas, né, porque, olha, meu corpo não está igual àquele que é da mocinha ali da capa da revista. Então, isso acho que tem sido o grande desafio dos nutricionistas. E a gente é, talvez, o grande, os profissionais que vão, que têm, acho que a responsabilidade de quebrar isso, e isso eu faço diariamente no meu consultório, né, de colocar a pessoa, né, de sentar realmente para conversar e colocar qual que é a real, porque não existe nenhum alimento milagroso que vá fazer você perder peso ou, né, ter, né, ou come isso que daí você vai garantir a sua saúde, da mesma forma que também não existe nenhum alimento que você fale, olha, né, foge dele aí porque ele vai te provocar, né, vai, isso aí vai te matar, né, o alimento em si. É tudo uma questão de equilíbrio, a forma como você se relaciona, né, com a sua alimentação, que vai fazer com que você se mantenha num peso saudável e tenha mais saúde aí no seu dia a dia. É bem desafiador, é bem desafiador porque as mídias, né, hoje as redes sociais, elas têm uma influência muito grande, principalmente na hora que a gente pega ali os adolescentes, nessa questão de, ah, eu quero ser igual a tal menina que tá ali na internet, ou então você vê ali na capa de revista a forma como eles colocam, né, de perca 10 quilos em 3 semanas de forma muito fácil, né, isso significa que se você não conseguir é porque, né, ó, né, tem alguma coisa errada com você. Se eu perco 10 quilos em tantos dias, e é possível mesmo, né, se eu fizer um exagero aqui, significa ou pode significar que eu estou fazendo uma agressão ao organismo? Não, você está fazendo uma agressão ao seu organismo, né, se a gente for pensar em 10 quilos, o que que é o volume de 10 quilos, né, pra você fazer com que o seu corpo perca essa quantidade de peso, seja ele de gordura, de músculo, de água, isso significa que você tá agredindo ele, ele tá em agressão, né, pra ele tá catabolizando e se consumindo de forma tão rápida, é porque alguma coisa tá faltando pra ele, algo muito grave, assim. Tem sentido de algumas coisas básicas aqui pra gente reforçar pras pessoas? Olha, se eu faço algo mais extremo nesta primeira fase, e o corpo é água, é massa, como você compôs, eu não lhe ofereço tanta energia, eu vou perder numa determinada fase inicial muito mais peso, me parece meio lógico. Aí na fase seguinte já vem uma reflexão, olha, eu já perdi 5 quilos em 10 dias. Mas não é assim que funciona depois. Não, hoje eu acho que todo mundo já tá se convencendo que dieta não funciona. Restrição alimentar, dieta tem começo e meio e fim, né, a restrição alimentar, ninguém aguenta ficar restringindo a alimentação durante muito tempo. Pessoas que são muito fortes aguentam em 3 meses, sei lá. Mas você ficar passando fome, você ficar deixando, né, de consumir algo que você gosta e que te dá prazer, ou você ficar deixando, às vezes, de participar, né, de eventos sociais, tudo, porque você tem medo do que está sendo o ser, porque hoje a gente vê isso, as pessoas têm medo de comer, né, tal alimento, porque, nossa, o que isso vai fazer no meu corpo? Não funciona. Você tem um resultado pontual. Enquanto você estiver fazendo aquilo, você vai perder esse peso, você vai sentir que o seu corpo tá mais seco. A partir do momento que você voltar à sua alimentação normal, você volta ao peso que você tinha antes. E muitas vezes você acaba ganhando um peso muito maior por uma alteração metabólica que veio por conta de uma restrição, né, das semanas passadas. Então, o segredo não é você buscar uma fórmula, você ver, né, o que que tá na moda, o que que aquela pessoa fez pra conseguir, né, o objetivo dela. É você descobrir qual que é a sua alimentação ideal, o que que faz bem pra você, o que faz você se manter num peso saudável, sem muita neurose, sem ter medo. É você que controla a sua alimentação. Não existe vilão e mocinho na alimentação. Então, em boa dose, dietas ou não, ou sugestões de programas de alimentação ou não, envolvem dois aspectos. Uma questão de analisar a questão pessoal, do indivíduo em si, do seu próprio biotipo, das suas características, que você vai apresentar como um nutricionista, e do comportamento pelo que entra e sai da boca. Eu digo, como eu me relaciono com o meu corpo, com aquilo que eu estou fazendo no dia a dia, as minhas escolhas. Sim, sim. Eu acho que a primeira coisa é você se respeitar. Então, você aceitar o seu corpo do jeito que ele é, buscar a sua melhor versão e não ficar tentando, né, ser igual a alguém que você viu ali, até porque muitas vezes o que a gente vê em revista, em rede social, tudo e muitas dessas fotos acabam tendo algum tipo de ajuste aí, né, Jair? Sim. Então, é você buscar a sua melhor versão, você descobrir o que faz bem para você, e dentro do que é a sua vida, a gente trabalhar a sua alimentação para que ela seja o mais saudável, de maior qualidade possível. e aí, dessa forma, você vai conseguir se manter em uma alimentação saudável. Intolerância alimentar para você, as pessoas desenvolvem, tem aspectos, enfim, biofísicos, químicos que são intrínsecos a cada um, não é nada disso? Sim, eu acho que tem duas questões. Existem aquelas pessoas, né, que já nascem, talvez, por alguma questão genética, né, não sei, aí, fisiológica, já nascem com alguma intolerância, então, a gente pega, por exemplo, os fenilsetonúricos, né, que tem uma alergia e uma intolerância a fenilalanina, que é uma substância presente em alguns alimentos. A gente tem a pessoa que tem alergia ao glúten, né, que tem a doença celíaca, então, ela não pode consumir o glúten, porque o glúten acaba sendo um agressor por ela não conseguir digerir. A intolerância à lactose, ou alergia à lactose também, muitas dessas doenças, as pessoas nascem, né, com elas. Mas a gente pode, sim, adquirir algumas alergias e algumas intolerâncias alimentares durante, aí, a vida, tá? Alguns podem e outros não desenvolver. Outros não. Outros, alguns... A maioria já nasce, né, com isso. O que tem acontecido hoje, principalmente em relação ao glúten e à lactose, é que as pessoas estão com medo daqueles alimentos que viraram vilões, né, da alimentação. Então, as pessoas, elas estão com muito medo de consumi-los, por alguma... Por eles serem, né, de difícil digestão e acabam, às vezes, provocando algumas reações quando consumidos em excesso. E, então, elas estão deixando de consumir. Então, elas cortam totalmente da alimentação, por exemplo, o glúten e a lactose. Só que daí, depois de alguns meses, né, elas vão fazer uma viagem ou elas vão num jantar e elas querem comer alguma coisa que tenha o leite, né. Essa intolerância, ela pode, sim, ser adquirida. A gente já tem estudos que mostram isso. Você fica muito tempo sem consumir esse tipo, né, de nutriente e, a partir do momento em que você tenta reintroduzir, o corpo não consegue processar e digerir ele, né, como ele digeria antes. Você está há muito tempo sem entrar em contato com aquilo. Então, aí, nesse momento, você vê que, realmente, a digestão fica muito pesada. Sem querer torná-lo vilão ou mocinho, eu fui ler um pouco sobre o barriga de trigo, acho que era esse o nome do livro, faz algum tempo, e eu vi lá que você tem a cola usando o glúten no organismo e, quando ele cai no organismo, você precisa de produzir muito mais enzimas no corpo para quebrar as moléculas, para entender o princípio da ação do glúten no organismo. É a ideia, bem, leiga, é que se você reduzir ou cortar ele, você não faz essa parede aqui no intestino, né, enfim, no estômago. Tem sentido isso? Tem, eu acho que isso tem sentido. O glúten, se consumido em excesso, ele provoca, sim, alguma reação. A questão é o quanto você está comendo isso, né, o que acontece hoje em dia, o que eu acredito que muitas pessoas têm apresentado essas intolerâncias é porque o nosso padrão alimentar, que deveria ser baseado numa alimentação de legumes, verduras, carnes, né, tem sido baseada em alimentos que são muito ricos em glúten. Então, a gente tem tido uma sobrecarga no consumo desse tipo de nutriente e, por isso, tantas pessoas têm tido essa reação, tá? Mas isso não significa que você nunca mais na sua vida pode ir na casa da sua avó e comer a macarronada que ela faz, que tem o glúten, né? Agora, se você cortar totalmente o glúten da sua alimentação durante muitos meses, do dia que você for na casa da sua avó, pode ser realmente que você não consiga mais digerir. Então, mesmo você sentindo que a digestão é um pouco pesada, não é indicado que você corte isso totalmente na sua vida porque senão você fica muito restrito. Você tem um, aspas, adversário das relações profissionais aqui fora, no mercado, você citou alguns deles. Eu vou citar dois exemplos, assim, dos mais banais possíveis. O ovo, quando eu aprendi com a minha avó, era, o pai quebrava, separava a Clara, e você só engolia a Clara porque a gema era satânica, usando o mesmo termo que eu usei aqui, fazia mal. Aí você pega na internet, agora é só digitar no Google lá, o ovo já, não, é o contrário, a gema, ou seja, muita desinformação e troca de informação ao longo do tempo. Muitas informações a medicina atualizou. A cerveja, para citar o glúten aqui, tem cardápios lá de cervejeiros falando dos benefícios relacionados ao consumo da cerveja. Lógico que tudo com equilíbrio. Como funciona isso? As pessoas vão no consultório já com alguma coisa pré-determinada na cabeça porque leram ou ouviram? Sim, todo mundo. Hoje a gente tem muita informação. Então as pessoas chegam no consultório já falando, olha, eu quero isso, eu não quero consumir aquilo, eu tenho medo de consumir a gema do ovo. E a gente faz todo um trabalho aí educacional, é claro que tem pessoas que não, eu não quero e a gente realmente retira aí da alimentação. Acho que a gente tem que respeitar aí a vontade de cada um, né? Mas é o tempo inteiro isso, né? Então hoje você pode comer tal coisa, depois você não pode comer mais. Por isso que eu falo que a gente precisa ter um olhar mais crítico e esquecer essa ideia de vilão e mocinho, né? Em relação à alimentação. Eu acho que o que acontece muito é as pessoas criarem uma dificuldade para vender uma facilidade. Então, olha, você não pode consumir mais o glúten, mas eu tenho aqui, agora a gente vai começar a produzir um pão que não tem o glúten, né? Então, eu resolvi o seu problema. E as pessoas elas já chegam super bem informadas hoje no consultório em relação a tudo isso. Muitas vezes elas vêm com coisas, né? Que a gente não consegue acompanhar, que eu falo, não, pera ali, pera lá, ah, eu preciso, né, dar uma atualizada porque realmente eu não sei desse alimento novo aí que você está falando para mim. Mas hoje as pessoas, elas estão super bem informadas. O que você pensa como profissional e, lógico, como consumidora sobre, ainda falando um pouquinho de modismo, dessas questões que o mercado sempre traz por uma série de razões, eles querem vender, enfim, ah, agora é o óleo de linhaça. Aí passa um tempo, pô, coma quinoa. Quinoa é que vai fazer a diferença da sua vida. Olha, lentilha com arroz, agora é o que há. Não, não consuma arroz que não seja integral de jeito nenhum. Enfim, estou citando alguns dos exemplos aqui que frequentemente entram nessa leva de informações que a gente está fazendo com bombardeio. Sim. O que fazer com esse bombardeio? O que fazer com esse bombardeio é educar, eu acho, as pessoas e orientar as pessoas a terem senso crítico. Não é que o arroz integral é melhor do que o arroz branco. Eles são diferentes. O arroz integral, ele tem uma carga de fibra e vitaminas um pouco maior, mas o arroz branco também tem os seus nutrientes. Não é que, tipo, nossa, não consuma de jeito nenhum. Isso daí vai te fazer mal. É muito mais rico você consumir arroz integral? Sim. Mas existem também outras questões que a gente tem que levar em consideração. Tá? Para antes de chegar para a pessoa e falar não, você não vai consumir aquilo. Vou cometer uma besteira aqui numa formulação propositadamente. Eu fiz isso com um vegano aqui. Se o homem, o ser humano, é mamífero, mas não é ruminante, mas consome fibras, mas na essência gástrica dele, não. E ele é carnívoro. Qual o sentido de não comer carne? Do ponto de vista de consumo, de relação de energia e de abastecer o corpo daquilo que ele precisa? Eu acho que essa questão de não consumir carne, hoje, está muito mais ligada à parte ecológica em si. E realmente a gente sabe que a produção de carne é algo que agride muito o meio ambiente, mas também tem a questão filosófica e religiosa de algumas pessoas de não conseguir consumir um ser que foi vivo e que foi morto. E está ali, eu já escutei isso de um vegetariano. É cadáver, né? Da parte fisiológica, biológica do homem como ser humano, nós somos carnívoros. Nutricionalmente, nós precisamos da proteína, da carne? Não, a gente consegue, sim, substituir. Tem que ser um trabalho muito bem feito para que você tenha alguns alimentos específicos ali, porque a proteína da carne é uma proteína de valor biológico muito alto, um valor biológico muito bom. O que significa isso? É a proteína que a gente aproveita melhor. Mas a gente tem legumes e verduras, um teor de um tipo de proteína, que se a gente trabalhar a forma de coxão, a quantidade, a gente consegue fazer com que esse indivíduo não fique deficiente. Então, hoje em dia, tem crescido muito esse movimento das pessoas não quererem mais comer carne e a gente tem conseguido adequar bem a dieta e as pessoas têm se sentido melhor. Cada um dentro da sua filosofia, tem um porquê não consumir a carne, mas as pessoas têm se sentido melhor. Estou fazendo o recorte e indo para um outro raciocínio, mas uma outra ponta. Fiz há pouco tempo uma matéria quando o Brasil ocupou a primeira posição mundial em consumo de fertilizantes, herbicidas e pesticidas para a questão da produção de alimento. E eu ouvi de um executivo, de uma multinacional de grãos americana, que o homem não existiria se não fosse o veneno na comida por causa da escala. Ou seja, traduzindo isso para a nossa relação, tirando a da carne agora para o outro extremo. Se eu for observar os químicos relacionados à produção de alimentos, mesmo para o frango, que tem os hormônios, enfim, é muito difícil eu comer algo absolutamente natural. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, porque a produção tem sido, precisa realmente ser em larga escala. A população mundial só aumenta. Então, as indústrias, né? Elas têm que dar conta, eu acho, de todo esse consumo. Não é o ideal. Eu acho que se a gente conseguisse, de alguma forma, ter uma alimentação 100% natural, seria, né? Isso sim seria o ideal. Mas ideal é algo que a gente não vai mais conseguir alcançar, né? A gente tem que tentar colocar o nosso dia a dia o melhor possível, o melhor que dá, o que dá para fazer agora, né? E tentar se importar em buscar realmente o que for melhor para você em relação à sua alimentação. Os alimentos totalmente livres aí, né? De agrotóxicos, tudo. Realmente a gente vê que não consegue ter uma produção tão grande que alimente aí toda a população ainda, né? Isso daí tem crescido muito, né? Tem se falado muito. Então, quem sabe, né? Um dia eles, esses pequenos produtores, né? Não sei, de alguma forma, consigam isso. Eles têm um valor um pouco mais alto, né? Então, não é toda a população que tem acesso a isso. E tem toda a questão da sazonalidade, né? Que às vezes acaba diminuindo também a produção. Então... A busca do atletismo é um desafio pessoal seu ou é uma opção de modo de vida? É um desafio pessoal. É um desafio pessoal. Tanto que eu falei assim que eu vou correr uma maratona. Não é assim... É, eu falei que eu vou correr uma. Quando eu fui conversar lá, né? Com o técnico, né? Igual a pessoa ali que tá me ajudando. Eu falei assim, eu coloquei um objetivo de vida de correr uma maratona. Claro que até lá, né? Vão ser dois anos. A gente se programou aí de preparação. A gente vai fazer parte do meu dia a dia, né? As corridas, elas fazem parte. O atletismo, só pra entender essa origem, ele já faz parte do seu dia a dia? Não, você está colocando ele na sua vida agora? Estou colocando agora. Eu cheguei a correr já há uns anos atrás, né? Mas eu coloquei ele agora como um desafio aí pra 2017, né? Começar a correr. Então, só pra fazer um estágio. Tem três questões aí. Um, corria alguma coisa. Depois, a maratona tá na ponta de cá. São mais de 40 quilômetros. Corria o quê? Pequenas distâncias. Pequenas distâncias. Sete, dez quilômetros foi o máximo aí que eu corri. Nesse caso aqui, planejamento é fundamental. Não tem jeito. Não vai nascer amanhã e você correr 42 quilômetros, porque vai se matar. Vai, você vai se machucar. Então, é muito importante você ter alguém responsável ali te acompanhando, porque assim, a maioria das pessoas acha que, né? A gente tem essa manhã de querer já, queria estar pronto. Você precisa de desafio, Marina? Hoje em dia isso tem me movido. Hoje eu preciso. Eu passei, né? Eu acho que desde que eu mudei pra Bauru, né? Eu passei por várias fases e hoje eu cheguei numa fase na minha vida, assim, que eu tô sentindo necessidade de algo que me desafie, me faça crescer. Parece que tudo ficou muito, né? A gente entra, eu acho que numa... Em águas muito mornas, muito calmas. Eu falei, não, peraí, né? Eu não quero ficar nessa... Eu quero algo que me faça movimentar. E a maratona, né? A ideia da maratona surgiu nisso, né? De eu me desafiar. Perguntar pra Marina, consumidora e não a nutricionista. Tem algo que você não come por alguma razão? Não tem nada, assim, que eu não vá comer de jeito nenhum, de verdade. Eu sou uma pessoa que eu experimento... Eu gosto de giló, assim, né? Claro que não sempre, assim, qualquer preparação com giló. Mas é algo que eu como, nunca teve nada. Eu acho que eu olhei, assim, na vida e falei assim... Ah, não vou nem experimentar, né? Mas catupiry é algo que eu não ligo, né? As pessoas até ficam meio assim... Nossa, né? Como a pessoa não gosta de catupiry? Não é que eu não coma de jeito nenhum, né? Se tiver algo com catupiry, às vezes eu vou e como, né? Mas na hora de escolher, né? O que pizza eu vou pedir? Eu não vou pedir uma com catupiry. É algo que, tipo, eu não acho que me enche muito rápido, né? Qual a sua relação com enlatados, industrializados, por causa de todas as suas características? Eu não consumo muito, viu? Primeiro que, uma questão particular minha, eu não gosto muito do sabor. Eu acho que tem uma coisa de um azedo, assim, no fundo, que não me agrada. Eu gosto de me relacionar muito com a alimentação, de ir lá e comprar e preparar. Então, a alimentação, quanto mais natural, para mim, é melhor. Claro que hoje é uma coisa necessária, né? Essas comidas mais enlatadas, rápidas, na correria do dia a dia, uma vez ou outra, acaba tendo. Mas eu não costumo consumir, não indico, assim, em larga escala para as pessoas consumirem, né? Então, peço para colocar só em casos necessários, assim. Tem sentido herança cultural, do ponto de vista da alimentação, na vida das pessoas? Com certeza. Com certeza. E eu acho que a gente não tem, hoje, a gente tem negligenciado tanto a nossa alimentação, e um dos fatores é isso, a gente está ignorando a nossa herança cultural ali da alimentação. Essa padronização da alimentação que a gente tem hoje, tem feito com que a gente coma de forma com uma menor qualidade. Eu acho que você se preocupar, nossa, qual que é a comida, o que as pessoas comem aqui nessa cidade? Qual que é a comida regional aqui? Isso eu faço muito quando eu vou viajar, né? Eu vou viajar para os lugares e não quero saber o que está no cardápio, eu quero perguntar para o garçom, assim, o que vocês comem aqui? O que você almoça? Porque eu acho que essa questão de herança cultural, ela é fundamental para que a gente consiga entender a importância da alimentação. O que é e para que serve a bioimpedância? A bioimpedância, ela é um aparelho que mede a sua composição corporal. Então, através de uma corrente elétrica aí de baixa frequência e alta intensidade, desculpa, é o contrário, de alta frequência e baixa intensidade, a gente consegue através aí de um cálculo de resistência e reactância, né? Existe um software, claro, que calcula tudo isso. É massa ou é outra coisa? É massa, então a gente vai ver o quanto de massa muscular, o quanto de gordura corporal, o quanto de, qual que é a sua massa óssea, né? O peso ósseo, água corporal, claro que tudo isso estimado, né? Não tem como a gente, através de um exame simples desse, conseguir dizer 100% de certeza que a sua composição corporal é essa. É uma estimativa que nos ajuda muito como nutricionista para a gente ter ideia de qual caminho a gente precisa se manter. O corpo faz, dentro das suas funções todas metabólicas, bioquímica, físicas, a chamada reserva de gordura. E cada um reserva num lugar. Aí eu entro nos pneuzinhos aqui, as pessoas que procuram uma nutricionista, assim como fazem em relação à questão da academia e exercícios físicos, baseados primeiro numa relação estética e não de saúde. O que que você pensa sobre essa questão? De eles serem tão cobrados no dia a dia, se autocobrados ou cobrados por causa dessa indústria, mercado, todas essas informações que a gente está falando, de perseguir um perfil, um modo, um desenho. Olha, eu acho que, de verdade, acho que isso tem sido, assim, uma loucura. A gente tem visto, assim, a pessoa sofrendo muito, não só na questão física, assim, de saúde, mas da parte psicológica mesmo, para tentar se enquadrar num padrão de beleza e num padrão de magreza que é muito difícil de ser sustentado. É algo que, para você se manter daquela forma, isso não é saudável. E as pessoas precisam entender isso. Isso que tem sido vendido hoje, nas revistas, nas mídias, tudo, não é saúde. É um padrão de beleza, de uma magreza extrema, que é, sim, prejudicial para o nosso corpo. E daí a gente vê que essas pessoas, elas são colocadas como padrões de saúde. Hoje, né, então vamos seguir aquela, né, blogueira X, que ela é o ícone de saúde, não é. Tanto que você vê que elas levam, às vezes, uma vida de muita restrição, com uma prática de atividade física muito intensa. E isso não significa saúde. Então, os danos físicos e psicológicos, eles têm sido graves. Eu tive a oportunidade, na época de faculdade, de trabalhar com meninas com transtornos alimentares lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. E a gente vê, realmente, a gravidade que é a pessoa viver nesse sofrimento de tentar se enquadrar em algo que é tão diferente da composição dela. E não é só questão de magreza, não. Hoje a gente vê que até é o cabelo, é a sobrancelha, é a boca, né, é um monte de Barbie, né, eu costumo dizer, né, que a gente tem criado. As pessoas, elas não têm mais essa individualidade de que o meu cabelo é de um jeito, a minha boca tem um certo formato, né, a minha barriga é assim, eu tenho um quadril largo. E isso gera um sofrimento muito grande, de você não aceitar quem você é. Você não se sentir bem com quem realmente você é. E você fica tentando ser outra pessoa. E você nunca vai conseguir ser outra pessoa de forma natural, de forma espontânea, de forma leve. Você vai viver tendo que se esforçar muito pra bancar aquilo. Entre esses outros hábitos também, pra gente citar aqui, a questão da suplementação. Mas ligada a academias e, teoricamente, ao público jovem de querer respostas muito mais agora. Sim. A suplementação, ela tá, assim, em alta e as pessoas, elas têm a ilusão que se elas não usam um suplemento, elas nunca vão ter um resultado. A suplementação é algo que vem, assim, como a mais mesmo. No momento em que a sua alimentação, que o seu estilo de vida, ele tá todo, assim, da melhor forma possível, aí sim a gente avalia se, através da sua alimentação, a gente não tá conseguindo dar o aporte necessário, a gente entra como suplemento. Entendeu? Numa condição ideal, se eu quero mudar o meu modo de vida, pra aqueles que ainda não se preocuparam com isso, se eu trabalhar duas relações mais objetivas do dia a dia aqui, eu procuro, por exemplo, aliás, eu vou citar uma terceira, pra ver o que você acha. Estou com a minha vida em desarranjo por uma série de razões. Então, eu procuro um psicólogo, pra tratar a questão do psiquismo, um profissional relacionado à questão física, pra mudar a minha forma com o corpo, pra tentar estabelecer alguma meta, um objetivo físico de saúde, e a nutricionista, pra que eu possa equilibrar essas três relações. Seria um bom tripé? Seria um bom tripé. Eu acho que seria um bom tripé. Ah, porque daí a gente consegue englobar, acho que, todos os aspectos do ser humano, né? O ser humano não é só físico, o ser humano não é só a mente, né? A gente é todo um conjunto e tudo isso precisa ser respeitado, pra que a gente busque ser a nossa melhor versão. Duas coisas pessoais. Mas o que você busca com a terapia? Autoconhecimento e amadurecimento. Respeito com o si próprio. A terapia me ensinou muito isso. Aí eu entender quem realmente eu sou, o que faz sentido pra mim, né? E eu me respeitar da forma que eu sou, sem me criticar por ser quem eu sou. A cabala? A cabala, eu busco ter uma ligação, assim, com algo maior. Entender a complexidade e a grandiosidade do mundo, que eu acredito que não seja só essa parte física que a gente enxerga. Vou citar dois transtornos alimentares, ou duas questões que são próprias lá do seu consultório. Você falou da questão da anorexia, por exemplo, ou embutido na tua relação no dia a dia das pessoas que sofrem. Tal qual na obesidade, onde por uma série de fatores, o indivíduo nem se dá conta de si, da sua relação com o mundo, daquilo que ele está vivendo, em relação ao seu corpo e à forma de pensar. O que você pensa a respeito? A obesidade, ela tem que ser tratada com muita responsabilidade. Eu acho que as pessoas, elas enxergam o obeso como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem força de vontade. E, na verdade, não é nada disso. A gente sabe que a obesidade, ela é uma doença, é uma doença multifatorial. Então, tem causa física, psicológica, social, comportamental. E a gente precisa acolher esse obeso, né? Essa pessoa que sofre tanto aí no dia a dia, né? Então, uma pessoa que, às vezes, não consegue ir em certos lugares, né? Não consegue participar de alguns eventos, né? Não tem muita vida social, às vezes, dependendo. E o que acontece é que ele já chega também no consultório com essa carga, né? De achar que ele é muito errado, né? E o que está acontecendo comigo que eu não consigo me enquadrar em algo, né? Que as pessoas falam tanto que eu preciso fazer. Então, no tratamento da obesidade, é muito importante que a gente tenha aí uma equipe multiprofissional mesmo, para que a gente consiga atingir todas as áreas que podem estar levando essa pessoa a desenvolver essa doença. Marina Franco de Oliveira Daguerre, obrigado por você explorar o teu tempo e suas questões de vida aqui com a gente no Cama Livre e trocar a informação com quem está em casa, para usar um repertório do programa aqui. Se tem alguma questão sua, pessoal, ou que você tenha vontade de comentar, que eu, eventualmente, não te fiz, fique à vontade. Não, eu adorei. Eu achei que a gente conseguiu dar uma fotografia, assim, sabe? Fotografia. Exatamente, bem geral do que tem sido a minha vida hoje. Foi um prazer contar aí um pouquinho. Eu acho que eu vim aí de um processo de crescimento muito grande e hoje eu estou no momento de colher os frutos, né? De tudo que, de toda essa evolução e essa maturidade aí que eu venho colher, que eu venho aí plantando durante esses últimos anos. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigado, obrigado por você que está em casa, nos acompanhando no Cama Livre. O homem é o que entra e sai pela boca. Pense nisso. Até o nosso próximo Cama Livre. Tchau, tchau.